Aplausos Eu disse que faz a troca comigo Não precisa ter nenhum retorno financeiro Tá certo Olha a batida de fora A bola passa Olha a chegada do Independiente Tira de lá Ferreirinha Vacilou a bola sobra Felipe fica com ela Faz a ligação direta Luquinhas de cabeça lá do outro lado Pro Alex a batida Pugou A bola passa É Guilherme do Filadelo Pois não Eugênio Pois é O pai do Ferreirinha Tá mandando aqui um grande Mais um grande abraço Para o nosso querido Gerardo Ferreira Olha a jogada ensaiada Luquinhas de cabeça pra fora Um dos jogadores que eu tive o privilégio de jogar com ele Pra mim Como eu falei Olha a chegada do Independiente Domina o Rodolfo de Brogolero Bateu pro gol Golado É jogo bom É vaga Pra classificação É pra ver quem vai disputar Olha a chegada O vacilo Voltou Luquinhas tocou pra trás Ferreira Bateu pro gol Travado Metralha Metralha Vai subindo Vai enfiando o dedo no like Vai se inscrevendo em nosso canal Não deixa só A oportunidade de passar é de graça Olha a bola na frente Ferreirinha Se o Samuel quiser Que o gol saia na rádio por mim Se não quiser Tudo bem Ok Fechado Tá aí a disputa Então em aberto Olha o giro do Álvaro Bateu pro gol A bola Passe Carlos Um dos melhores centroavantes Do Agreste E quem tá conosco também É o técnico Luciano Emiliano Tá dando boa noite A todos nós do canal R.P. Esportes Olha a chegada do Independiente A bola pra fora A sua colaboração Autorizado Dez anos piques Falta pra cobrar A equipe do Filadélfia Três minutos passados Felipe bateu pro gol Pega Fred Felipe O jogo vai ficando dramático O tempo vai passando Quatro minutos jogados Niverton toca de lado Recebeu Álvaro Bateu pro gol Felipe Uma defesaça do goleiro Felipe Felipe vai chutar Tentou bater Travado pelo Pedinho Aí o Pedinho Feito do desarme É novo lateral Pra equipe do Independiente Bola no meio Álvaro girou Bateu pro gol A bola Batida na trave Volta incrível A equipe do Via Independiente Diz que joga uma bola Da peste É isso A batida do Ferreirinha Uma defesa A bola voltou Davi Bateu pro gol Gol Pra fazer os últimos 10 minutos Desse jogo ficar eletrizante Estilo Copa São Pedro Tudo que a Copa São Pedro Proporciona A defesa De peito do Fred Placar do jogo É valendo Vaga da próxima fase Da Copa São Pedro Felipe toca de lado Pro Luquinhas Pra cima da marcação Luquinhas toca de lado Pra receber de novo Luquinhas bateu pro gol Em cima O Álvaro na barreira A equipe do Via Independiente Se defende como pode Davi na bola Autorizado Pra bater Pro gol A bola Passa Por cima No gol O jogo fica nervoso Demais Ferreirinha Furou Chutou mal Ferreira Vem o Independiente Pro ataque Desarma Luquinhas Pra cima Na marcação Luquinhas Toça Pela esquerda Bateu Desviada A bola vai pra fora A bola vai pra fora Com desvio Rafa Mais uma chegada Olha a batida A bola passa Pelo Luquinhas A bola é lateral Pra equipe do Filadelfia É os últimos 5 5 minutos É o que Rafa? Exatamente Falta uns 5 Falta uns 5 A bola cruzada No meio Passa pelo Pedro A bola volta no Felipe E aí O que você vai fazer? Toca de lado Pro Alex Felipe Dominou de novo Bateu pro gol Bateu pro gol Defende A bola vai tá fora Do gol Felipe pra fora Alex domina Limpou o primeiro Bateu pro gol Travado na hora H A bola volta no Álvaro Álvaro Breca Deixa todo mundo Passar Bateu pro gol Rodolfo Pra acabar o sofrimento Pra acabar a agonia Bateu pro gol Obrigado.